Viva, bem-vindos às conversas improváveis que o público organizou nestas presidenciais. Já tivemos Susana Peralta a falar com Marcelo Rebelo de Sousa, Maria João Marques com Ana Gomes, Miguel Esteves Cardoso à conversa com Marisa Matias, Pacheco Pereira em diálogo com João Ferreira, Carmen Garcia com Vitorino Silva e hoje é a vez de Francisco Mendes da Silva falar com André Ventura. Iago Maian, o candidato da Iniciativa Liberal, não aceitou o nosso convite, invocando, para falar com o historiador Manuel Loff, invocando dificuldades de agenda. Muito obrigada e agora Francisco, a palavra é tua, fica contigo em missão. Muito obrigado Ana, antes de mais um agradecimento a toda a equipa do público, editorial e técnica pela possibilidade de fazer esta conversa. Também agradecer a disponibilidade do André Ventura em estar aqui presente. Nós estamos a gravar já há uma hora tardia, dia 20, quarta-feira, e não tem sido fácil agilizar as agendas para podermos fazer esta conversa, mas era importante fazê-la e portanto, André, muito obrigado pela sua presença. O que eu pensei para esta ocasião, para esta conversa, era algo que fosse ligeiramente diferente daquilo a que estamos habituados, quer nos debates, quer nas entrevistas no âmbito da campanha presidencial, tentar conhecer um bocado melhor quer as suas propostas, quer o próprio pensamento do André, numa dupla vertente, quer noutros temas que não têm sido tratados, quer tentando aprofundar os temas que têm sido tratados ou falados durante a campanha para conseguirmos ter um pouco de maior conhecimento, um pouco de mais conhecimento sobre as suas posições relativamente aos temas de que têm falado, quer na campanha, quer antes. Estamos a falar de uma campanha para um cargo unipessoal em que quer o caráter, quer as posições políticas do candidato enquanto pessoa são importantes. Devo dizer quanto a isto que uma área em que eu senti falta de discussão nos debates e nas entrevistas foi os temas internacionais, nomeadamente os temas da inserção de Portugal na comunidade internacional, desde logo na comunidade dos países europeus. Eu queria começar por lhe perguntar, tendo em conta que aderiu recentemente, ou enfim, não tão recentemente, mas aderiu ao grupo Identidade e Democracia, que é a família europeia dos partidos que fazem parte, por exemplo, o Ração Belmão Nacional de Marine Le Pen, a Liga de Matteo Salvini, a AFD alemã. Houve pessoas que entenderam isto como alguma surpresa, que foi talvez o André encostar-se, e o chega a encostar-se demasiado à direita. Eu devo lhe dizer que não vi isso com grande surpresa. Eu acompanho o pensamento do André há algum tempo e gostava de lhe citar sobre isso um enxerto, um artigo que escreveu ou que publicou no Correio da Manhã, em 2016, precisamente sobre um tema em que há uma grande confluência nesses partidos, de que eu falei e diz o seguinte. É um artigo que se chama Nice e os muçulmanos na Europa e foi escrito a seguir aos atentados de Nice. Diz o André. É fundamental reduzir drasticamente a presença e a dimensão das comunidades islâmicas na União Europeia. E porquê? Responde o André e passo a citar de novo. Porque qualquer um, de raiz muçulmana ou convertido, se torna uma potencial ameaça. O que eu lhe faço, a pergunta que eu lhe faço, e enfim, não vou tomar uma posição sobre, e isto é uma posição, não vou desenvolvê-la porque é uma posição que está nos antípodas daquilo que eu penso, mas o que eu lhe queria pedir é que explicasse este raciocínio e expusesse o seu projeto. Porquê que qualquer um, qualquer muçulmano, seja muçulmano de origem, seja convertido, portanto seja de nascença, seja por conversão, é potencialmente, por natureza, uma ameaça? Bom, antes de mais, queria agradecer ao público o convite também e à equipa do público que nos ajudou a organizar esta conversa. À direção, mas também aos assistentes técnicos. Agradecer também ao Francisco a disponibilidade de estar aqui numa conversa comigo sobre temas variados. Hoje é cada vez mais difícil conseguirmos não só temas, mas também disponibilidade de muitos para conversar comigo, nomeadamente, mas também com outros protagonistas sobre vários temas, e há pessoas que entendem que não discutir ou não falar comigo é a melhor solução. Por isso também saudar Francisco, que já conhecia, naturalmente, e também cujo pensamento conheço, por esta conversa. Então vamos por partes. Em relação à adesão ao ID, ao Identidade e Democracia, queria deixar isto claro, que é o Chega, e eu enquanto candidato presidencial, e aqui admito que há na Europa, até na família política a que pertenço, algumas divergências, embora cada vez menos. Nunca defendi nem defenderei que Portugal deve sair da União Europeia. Acho que é um erro político, económico, militar, diplomático, acho que é um erro a vários níveis. Admito que possa haver divergências nestas matérias, mas, da minha parte, foi sempre claro. Mas esses partidos defendem? A Marine Le Pen defende o fim da União Europeia? Não todos. A Marine Le Pen teve uma evolução no pensamento, ela reconheceu isso até comigo, mas também com jornalistas em Paris, quando eu lá estive. Defendo um outro modelo de união, uma união de nações europeias, não quero o fim da União Europeia propriamente. Mas nem sequer é esse o meu caso, eu acho que devemos mudar a União Europeia por dentro, mas isso é para outra conversa. Agora, há uma evolução. Pode ser aqui, não há problema nenhum, pode ser nesta conversa. Sim, não tenho problema com isso. Nós defendemos, ou seja, o que eu quero aqui dizer é que a ideia de sair do Euro, ou de sair da União Europeia, nós não temos essa perspectiva, eu nunca defendi isso. E hoje, por exemplo, a Marine Le Pen não defende a saída do Euro. Mesmo o Matteo Salvini, nos últimos tempos não tem dito isso também, apesar de haver alguns militantes do partido e até dirigentes que pensam assim. Portanto, eu acho que cada vez mais há aqui uma confluência. O ID, penso eu agora, é a quarta maior força política na Europa, penso eu. E, portanto, tem que haver aqui uma certa responsabilidade também destes partidos, incluindo o Chega, que espero ter representação parlamentar europeia nas próximas eleições, não na destruição da União Europeia, mas na reconstrução ou redefinição do que é a União Europeia. Mas antes deste tema, Francisco, eu gostava de falar da questão dos muçulmanos, porque acho que é importante... É essa a questão. É isso, na questão que o Francisco tinha colocado. Nós, o que eu queria dizer aí especificamente, era o seguinte. Nós com a imigração massiva de países, oriunda de países, enfim, islâmicos ou de cultura islâmica, não de religião, porque aqui acho que o termo cultura é mais vasto. Isto gera, em algumas cidades europeias, e eu conheço várias, mas Bruxelas é uma delas, por exemplo, mas o Sul de França tem várias também, na Alemanha também, em que se está a perceber, como já se estava há 3, 4, 5 anos, que há aqui um problema que não é só de imigração normal, ou seja, não é o mesmo quando os portugueses emigraram para a França, da perspectiva dos franceses, a imigração portuguesa, é um problema cultural e civilizacional. E aqui é que o choque começa a verificar-se. Nós temos... Quando o terrorismo se verificava sobretudo em matéria da Al-Qaeda, por exemplo, os atentados do 11 de setembro, mas o terrorismo dos anos 80 e 90, era um terrorismo que vamos chamar-lhe organizacional ou institucional. Isto aliás está estudado em vários aspectos, que é, há toda uma aculturação, um estudo em madraças ou equivalentes, há um processo natural, contínuo, de assimilação ideológica e religiosa. O terrorismo de massa ou massificado, a que o Estado Islâmico, o Daesh, nos habituou agora, tem raízes completamente diferentes. Nós temos indivíduos que se converteram há seis meses e que se tornaram em bombistas suicidas. Tínhamos até alguns na Bélgica que eram conhecidos por nem sequer ser especialmente religiosos, bebiam algo... Sim, mas o André, mas isso nós já sabemos, mas o André o que diz é que qualquer muçulmano é um potencial terrorista. Portanto, é isso. É essa a sua posição. Francisco, o que eu quero aqui dizer é que perante os serviços de investigação, de informação e de detecção de terrorismo, o trabalho torna-se impossível se 30% da população, como acontece em algumas cidades francesas e belgas, forem islâmicos. Porque torna-se muito difícil. Então, como é que se faz a redução da presença? Que diz que é preciso uma redução drástica. Diz isso em 2016. Portanto, é preciso uma redução drástica. E como é que isso se faz? Essa é a outra... Presumindo, presumindo... Pai, eu estou a querer só conhecer o seu raciocínio, porque isso para mim é importante. Eu, sinceramente, até porque deixo-me ser totalmente claro, essa ideia parece-me que tem até uma ressonância histórica complicada e é por isso que eu acho que é importante falar disso. Como é que se faz essa redução de um dia para o outro? Ou uma redução drástica? Essa é a outra parte... É retirando a cidadania, que é que estamos a falar de pessoas que são cidadãos... É expulsão, são cidadãos europeus. Como é que isso se faz? Essa é a outra parte da questão. Nós, se tivermos uma cidade com... Repare, aliás, ao Francisco, há uma prova evidente que temos disto, que é como é que cresce a onda xenófoba no sul da Alemanha? Cresce porque temos cidades e subúrbios onde a população está revoltada com a crescente onda islâmica. Os alemães não são. No posto da Guerra Mundial, eu penso que é muito injusto dizer que a Alemanha é um país racista e xenófoba. Agora, a onda xenófoba vai crescendo. A história da Alemanha talvez diga ao contrário. Não estou a dizer que seja agora, mas... Mas eu acho que há duas... Mas há movimentos sociológicos e há tendências subterrâneas que podem sempre vir ao de cima. Acho que hoje a Alemanha tem sido até um exemplo de como se concluiu o processo de desnazificação depois da Segunda Guerra Mundial e como houve uma evolução liberal, cultural, até bastante sensata. A Alemanha recebeu refugiados do mundo inteiro. Participou... André, mas deixa-me só dizer o seguinte. Eu concordo consigo que a presença do que é diferente, de modo crescente, pode acicatar ou estimular alguns sentimentos que nós queremos esmagar. E é por isso que, das duas uma, nós temos políticos com políticas que sejam credíveis e racionais, no sentido de... E ao mesmo tempo humanistas, porque só essas, da meu ver, é que são coerentes e que podem durar e que podem resolver problemas. Ou temos políticos como os políticos que existem nesses países. E deixa-me que lhe diga. É o que me parece que o André importa essas práticas para cá, que só querem é acicatar o ódio. E por isso é que eu lhe pergunto qual é que é o seu plano, qual é que é o projeto. É só... Se for só proclamações, eu aí tenho que concluir que... Deixa-me dizer isto, Francisco. Como é que se reduz drasticamente? Sim. Não se trata de ódio. Nós, Francisco, eu acho que prestamos o mau serviço à democracia quando achamos que uma parte da população é burra. Ou simplesmente vive-se por conceito. Não, não, eu não estou a dizer agora o Francisco, mas há uma certa... Sim, mas o André gosta de dividir as pessoas. Há uma certa ideia. Há uma certa ideia. Há uma certa ideia de supremidade moral, de algum pensamento liberal moderno, que acha que os que aderem aos partidos, como os do ID, são menos capazes. Ou são pessoas tomadas pela inveja, pelo ódio, pelo preconceito. Mas não se diz o mesmo de quem é tomado pelo Bloco de Esquerda, ou pelo PCP, ou por partidos iguais. Mas isso é uma discussão que teremos noutra altura. André, eu não faço parte de uma direita que o André chama direita fofinha e travessa. Todos os dias estão a ser insultados. Isso é que eu comecei por dizer, que não é o caso do Francisco, certamente. Mas há esta ideia de uma certa superioridade que eu discordo completamente. Porque não se trata de políticas de ódio. Trata-se de perceber que a civilização tem uma matriz cultural também. E essa matriz cultural civilizacional não é indissociável da presença em número das características demográficas de uma população. E, portanto, não perceber que há uma identidade de um povo, ou de um conjunto de povos, que nasce também de uma matriz cultural civilizacional, é ignorar tudo o que é a Europa. A Europa tem uma matriz cristã. Tem uma matriz civilizacional cristã. E se tivermos 80% de população islâmica, deixamos de ter. Para quem nos está a ouvir em casa é tão simples como isto. Se tivermos 80% de muçulmanos na Europa, não somos um continente de matriz cristã. Portanto, podemos ser outra coisa qualquer. Não somos, é de matriz cristã. Somos de outra coisa. E, portanto, eu acho que a Europa tem uma matriz cristã. Não é um adlomerate sem matriz. Ou seja, entre quem quiser, venha quem quiser, faça o que quiser, nós estamos cá para pagar, vocês entrem e façam o que quiser. Sim, mas como é que se reduz drasticamente? É isso. Mas, ó Francisco, era importante perceber que não se trata de ódio. Trata-se de perceber com racionalidade que a identidade está ligada à demografia. E que a identidade está intrinsecamente ligada a uma matriz cultural civilizacional. E que se tivermos 80% numa cidade que são islâmicos, a matriz dessa cidade deturpou-se. Não é a mesma. Não vale a pena sermos... E onde é que isso existe? Não, por isso é que existe cidades europeias com 80% que necessitem de uma redução drástica. Não existe. Por isso é que eu alerto que com 30% em algumas cidades, ou 20%, estamos a caminhar muito mal. Eu não sei se o Francisco já foi à Bélgica, a Bruxelas, mas quando saímos do centro de Bruxelas, parece que entramos na Arábia Saudita. E quer dizer, nós temos que ser francos. Ó Francisco, é bem assim mesmo. Muito bem, muito bem. E como é que se faz isso? Vai lá buscar-lhes e vai mandá-los... Não, agora vamos à solução. E agora vamos à solução. Mas é que muitas vezes os comentadores e os políticos liberais do nosso tempo acham que isto não é um problema. Portanto, primeiro temos que dizer que é um problema. E depois vamos à solução. Agora vamos identificar o problema que já identificámos. Há um problema de imigração islâmica na Europa. E isso agora vamos à solução. Qual é que é a solução para isso? Mas é outra parte da questão. Ora, ninguém quer expulsar pela força, chegar ali e retirar a cidadania, pô-los a andar e dizer agora voltem onde está pronto. O que temos é que fazer duas coisas. Temos que reforçar o controle nas fronteiras externas. Um controle a sério. Não é o que aconteceu. Eu penso que foi o Nuno Melo que disse isto e penso que os dados são corretos. Nós temos casos de indivíduos que tentaram entrar em 14 zonas, 14 zonas de portas externas da Europa. Só isto já mostra como está a funcionar mal o controle externo da União Europeia. Portanto, temos que reforçar esse controle externo. E temos que ter capacidade de, acolhendo aqueles que fogem da guerra, do terrorismo, porque nós também europeus também já fugimos. E, portanto, tendo essa capacidade, perceber que temos que ter uma imigração na Europa diversificada, eventualmente selecionada e que nos interesse. Não é uma imigração abandalhada, sem qualquer controle e que um dia vai bater à nossa porta como está acontecendo na Alemanha do Sul. Portanto, eu não quero que Portugal se torne a Alemanha do Sul, nem quero que Itália, Espanha, a Grécia, França. Enfim, não quero que a União Europeia se torne isso. Portanto, o que eu acho é que temos que reforçar os controles externos da União Europeia, ter um processo de fiscalização mais forte, porque, sinceramente, o que eu sinto… Mas não é isso que a União Europeia está a fazer com o novo pacto em matéria de imigração e asilo. O Chega tem uma petição contra isso. É o contrário. Não, porque… Deixa-me dizer-lhe o seguinte, esse pacto constitui a institucionalização de muitos procedimentos que foram sendo instituídos a seguir à crise de 2015 e que reduziram ou contribuíram, pelo menos, para reduzir a migração irregular, como dizemos a União Europeia. Desde 2015 reduziram-se 90%. Portanto, o pacto das migrações… É preciso mais… Claro que é preciso mais controlar, mas a União Europeia não há nenhum político liberal, como o André diz. O André está também a fazer uma caricatura do que é o político liberal. Não encontra nenhum partido do centro-direita europeu que não diga que é preciso, de facto, controlar as migrações, mas controlar também por causa de razões humanitárias e também tratar as pessoas com humanidade. E é isso que nós nos sentimos no discurso, quer do Chega, quer dos seus congêneros europeus. O que está em causa é isso. Tratar com a humanidade não é o mesmo que deixar entrar toda a gente sem qualquer critério. Quer dizer, nós… Mas isso nunca foi, André. O André inventa um inimigo e inventa… Não, não. Nós viemos pessoas a chegar à Europa. Mas isso não é por políticas liberais, isto é por falta de capacidade de controle. Nós viemos pessoas a chegar à Europa. Muitos deles não vinham com documentos, mas vinham com iPods e iPads, o que também já de si era um bocadinho estranho. Viemos pessoas a chegar à Europa sem qualquer critério. Eu vou-lhe dar este exemplo, Francisco. Houve imensos, não foi um caso, nem dois, nem três. Nós… Uma coisa. Deixa-me só fazer-lhe a perguntar assim. Deixa-me fazer-lhe a perguntar assim. Existem mais pessoas a entrar na Europa com iPods e iPads ou pessoas a morrer no Mediterrâneo para tentar entrar na Europa a fugir da desgraça? E as duas são trágicas. E eu acho que as duas são trágicas. Porque é que fala de uma e não fala da outra? Não, não fala das duas. Agora, sabe o que é que traz a outra? É que pega num exemplo para extrapolar e não pega na outra. Não, é muito simples. Ó Francisco, porque o que leva à outra é saberem que a Europa é uma bandalheira. O que leva à tentativa de entrada, de qualquer maneira, e de forma descontrolada, é saberem que o que está a passar na Europa é uma bandalheira em termos de controle. E, portanto, quando eu falava há bocado dos movimentos de ódio na Alemanha, em França, em Itália, nós temos que perceber que se não salvaguardamos este processo migratório e o controlamos, cedo ou tarde vamos ter problemas graves, como estamos a ter já em alguns países europeus. E, portanto, dizem assim, bom, não podemos fazer nada. Temos que ficar só a olhar, ser muito humanistas e depois vamos esperar que isto tudo dê certo. Já vimos o que é que isso deu. Vimos na história o que é que isso deu. Vimos na história a confusão, o clima de ódio, de crispação, que isso gerou. E, portanto, o que nós defendemos é que, primeiro, o pacto de migrações é tudo o contrário do que o Francisco disse. O pacto de migrações torna a Europa fraca até em termos de controle do terrorismo. Mas eu, hoje não é o momento de falar sobre isso. Mas não esperamos dizer, diga-me medidas concretas que sejam necessárias implementar rapidamente. Mas eu vou-lhe dar dois exemplos. Dois exemplos. Quem tenta entrar em alguma parte da União Europeia e é rejeitado por terrorismo, por falsificação de documentos, por outra qualquer razão, não pode chegar a outra zona da União Europeia e entrar como se nada fosse como tem acontecido. Mostra que não estamos a experimentar mais. Mas isso é porque as medidas implementadas talvez não estejam a funcionar, mas não existe essa possibilidade legal de fazer. A questão não é a possibilidade legal, é operacionalizar um sistema que seja, efetivamente, de controle de imigração que não há na Europa. O segundo é a capacidade que nós temos de ter de quando chegam pessoas sem documentos ou com documentos falsos de países onde não há guerra nem perseguição religiosa, como é o caso de Marrocos, de conseguir devolvê-los em condições humanas ao país de onde vêm. Porque senão eles sabem que chegam cá, chegam sem documentos e ficam aqui em centros de detenção na Europa. Como é que é possível nós reconhecermos asilo, como acontece em Portugal, e eu já dei vários exemplos até de indivíduos ligados a terrorismo, que tiveram que ser presos em França, mas que entraram em Portugal. Como é que nós damos asilo a pessoas que vêm de Marrocos, quando Marrocos não é um país em guerra, não é um país com perseguições religiosas ou terrorismo. Quer dizer, é esta bandalheira que temos que acabar. Porque senão qualquer dia tudo é asilo. Deixa-me tentar. Qualquer dia, ou para dizer, deixa-me só dizer isto, qualquer dia recebemos pessoas da África do Sul e damos-lhes asilo. Porque fogem também da guerra do terrorismo e da fome. Nós, é muito fácil dizer que se é humanista. É o mais fácil que há. Difícil é perceber que se isto não tem controle, um dia não há humanismo para ninguém. Porque as pessoas estão a ficar cansadas. Estão a ficar cansadas. Temos que começar, temos que falar de outros temas. Mas eu queria só... Então, se bem percebi, o seu problema já não é reduzir drasticamente, porque já não quer aceitar os que já cá estão. E quanto àqueles que... e quanto à limitação dos migrantes que querem entrar, o seu problema, parece a mim, não é tanto com as medidas que foram aprovadas, é com a sua implementação e com o facto de não estarem a ser, é aquilo que se chama o law enforcement, ou seja, a aplicação... Não, são duas exceções, Francisco. Só duas exceções, só para eu corrigir aqui duas coisas. Um, sim, queremos reduzir. Eu acho que quem está na União Europeia... Não há assim uma grande diferença entre aquilo que... Melhor, parece que há uma grande diferença daquilo que proclama e aquilo que defende em concreto e por outro lado... Vou dar um exemplo, Francisco. E aquilo que defende em concreto não é assim tão diferente do que estão a cumprir os partidos liberais. Faz sentido que alguém condenado por crimes que esteja na União Europeia continue na União Europeia e não seja deportado? Faz algum sentido que alguém condenado por tráfico de droga fique cá quando sair da prisão? Quer dizer, não faz só na cabeça dos políticos liberais, é claro. Porque não faz na cabeça de mais ninguém. Não faz na cabeça de mais ninguém, qualquer cidadão. E isto é o que acontece hoje. Isto é o que acontece hoje. Então se for cidadão... É o que acontece hoje. Imagino que eu era condenado por qualquer coisa. Tráfico de droga. Para onde é que me mandava? Se o Francisco não é imigrante, eu saiba. Mas se eles são cidadãos, também não são imigrantes. Isto não é ser cidadão, é que sou imigrante. O Francisco não está a comparar o seu estatuto ao de um imigrante, não. Não é a mesma coisa. Não, estou a comparar o meu estatuto de cidadão com um cidadão belga. Mas não é que sou um cidadão. Nós somos um cidadão que é da Arábia Saudia ao Francisco. Vamos lá ver se a gente se entende, que eu acho que isto é uma coisa razoável. Então, entra um cidadão da Arábia Saudia, é imigrante na União Europeia. Tenha que ser tudo que tenha. É imigrante, entra e vem da Arábia Saudia. Isso é outra coisa. Mas estamos a falar com o Brasil. Não, mas é que não é outra coisa. As pessoas têm que saber que estes indivíduos são condenados e permanecem em solo europeu. É isto que as pessoas têm que saber. E não sabem. E os políticos liberais ignoram. Porque eu não admito que o indivíduo venha da Arábia Saudia ou do Paquistão, ou de onde venha, seja condenado por tráfico de droga, ou por violação de mulheres, como aconteceu na Alemanha, com indivíduos vindos da Síria e de outros países, e se permaneçam, após cumprir uma pena de três anos, permaneçam em solo alemão. Estamos a brincar com as pessoas, ok. Estamos a brincar com os europeus. Estamos a brincar com a nossa evolução. É que é isto que acontece. Depois dizem, é com o polêmico. Muito bem. É incompreensível que o indivíduo imigrante, na terra que não é dele, cometa um crime grave e fique cá, normalmente, como se nada fosse. Para mim é incompreensível. Sim, mas isto está a dar dois ou três exemplos do que soube. Mas não é política habitual. Não é política estrutural. É habitual. Sim, não é estrutural. Estamos a falar sobre a mesma coisa. Ou fazer que isto é que está a alimentar. Há problemas de aplicação da lei. É uma coisa. Mas é que isto não é da aplicação da lei. É que isto não é da aplicação da lei. Porque a lei não diz que eles têm que ser deportados. E devia dizer. Esta não é uma questão de aplicação. É uma questão da lei. Eu não admito que o traficante de droga é o inimigo grande. Não seja deportado para o país dele. É só isso. É isso que eu acho que devia de ser feito. Sobre outros temas internacionais. E aqui não é próprio em temas internacionais. É sobre outros líderes internacionais. Pergunto-lhe se sabe quem é que disse isto sobre os ciganhos. Gostaria que se desse início a uma nova história. A uma história renovada. É preciso virar a página. Chegou a hora de erradicar preconceitos seculares. Suspeitas e desconfianças recíprocas. E muitas vezes. E que muitas vezes. Estão na base da discriminação. Do racismo e da xenofobia. Até podia ser uma frase. Minha. Até podia ser uma frase. Dita de alguma forma. Com uma certa servida. Já lá vou. Já lá vou. E esta. E esta. Também sobre os ciganhos. Vocês são o coração da igreja. Porque vocês estão sós. Ninguém fica sozinho na igreja. Vocês estão no coração da igreja. Porque são pobres. E necessitam de assistência. De instrução. De ajuda. A igreja ajuda os pobres. Os sofridores. Os pequenos. Os desedados. Os abandonados. O Papa. A primeira frase. É do Papa Francisco. E a segunda. É do Papa Paulo VI. Paulo VI. O que eu lhe pergunto é. O André. Já disse que. O seu Papa. Exemplar. É o Papa. João Paulo II. Pergunto-lhe. O que é que discorda. Daquilo que eu disse há pouco. Destas duas citações. Do Papa Francisco. E do Papa. Paulo VI. E se entende. Que o Papa João Paulo II. Tinha sobre esta matéria. Um bom entendimento diferente. Não. Eu acho o seguinte. Acho que em relação à primeira expressão. Eu acho que de facto. Há. Uma série de. Como vamos chamar-lhe assim. De preconceitos. Ou de elementos formados. Que não ajudam. A integração dos ciganos. E não estou só a falar em Portugal. Embora no contexto europeu. Haja diferentes tipos de integração. Como é o caso da Espanha. No espaço europeu. E portanto. De facto. Isso existe. Outra coisa. É dizer. Em permanência. Que os ciganos são uns coitadinhos. E que. Nós o que temos que fazer. É ajudar o aluno. Quem é que disse isso? Não. Estou a depender das palavras. Dos que dizem. Que eles só precisam é de instrução. Só precisam é de carinho. Só precisam é de. De um caminho que lhes seja indicado. Porque de resto. Não há problema nenhum. E esse é o típico discurso. De quem acha. Com certo paternalismo estatal. E civilizacional. De que há aqui. É um problema de quase. Vamos dizer assim. O Papa Francisco sofre disso. O Papa Francisco sofre disso. Não é questão de sofrer disso ou não. Eu também já disse. Que acho que o Papa Francisco. Em alguns aspectos. Está a prestar um mau serviço ao cristianismo. Por isso. Não tenho nenhum problema com isso. Eu assumo aquilo que digo. Sem medo. E acho que. A questão do problema. Vamos a dois problemas. A dos ciganos. E depois o Papa João Paulo II. Em relação aos ciganos. Eu não quero voltar aqui a esta. Enfim. Há a questão de fundo. Da questão dos ciganos. Mas discordo estruturalmente. Daqueles que acham. Que há apenas um problema. De um lado para o outro. Ou seja. Aqueles que acham que o problema é. Porque o Estado não concedeu aos ciganos. As oportunidades. Para eles poderem ser uma comunidade inserida. Institucional. E equiparada a muitas outras. Que temos em Portugal. Discordo disso. E acho que os ciganos. A comunidade cigana. Tem muita culpa nessa auto-exclusão social. A que se impõe. Em vários aspectos. No direito das mulheres. Nas práticas culturais. Na criação de um sentimento coletivo de subsídio ou dependência. Portanto. Discordo completamente. Daqueles que dizem. Tenham que lugar tenham na hierarquia da igreja. Ou de outra qualquer igreja. Ou de outro qualquer movimento religioso. Discordo vehementemente dos que dizem. Que há um problema. E que o problema é a responsabilidade única. Dos portugueses e do Estado. Ou melhor. Da comunidade nacional. E não dos ciganos em si. Acho que os ciganos são uma parte responsáveis dos próprios problemas que têm. E portanto. Assumo isso. Acho que isso é o que nos diferencia. Em relação aos papas. É muito simples. Eu vou lhe dar um exemplo. Francisco. Porque é que eu acho que o Papa Francisco muitas vezes presta um mau exemplo. O Papa Francisco. Que disse no início vivendo o seu mandato. Que ia ser o Papa dos mais pobres. Dos mais desfavorecidos. E isso sim é positivo. A igreja ao lado daqueles que mais precisam. Mas que ao mesmo tempo disse que era um Papa de todos. E que em termos políticos seria um Papa. Sem. Digamos assim. Preferências políticas. Como devem ser os Papas. Mas este é o mesmo Papa. Que recebeu dirigentes que todos sabemos quem são. De esquerda. E recusou receber o Matteo Salvini. Em Itália. E portanto. Quando eu vejo isto. Eu percebo. Que há aqui toda uma lógica ideológica. Que não se consegue compreender. O Matteo Salvini foi ministro do interior em Itália. É um dirigente político. Neste momento as sondagens colocam-no em primeiro lugar. Em Itália. E eu não acho que fique bem a um representante religioso. A um líder religioso. Dizer que se recebe um comunista qualquer da América do Sul. Mas não se recebe o Salvini. Porque ele tem posições específicas sobre migrantes ou imigrantes. Portanto sim. Nessa espera. Porque se calhar o Matteo Salvini está a prestar, como nas palavras do André, um mau serviço ao cristianismo. Com as suas políticas de exclusão e desumanas. Oh Francisco. Então e comunistas da América do Sul têm prestado um bom serviço ao cristianismo? É que quer dizer. Não há lógica nisso. Nem há critério. O critério é uma opção política que o Papa tomou. E isso é errado. E acha que João Paulo II não fazia isso? Acho que não. Acho que João Paulo II não o faria. Aliás, o Papa João Paulo II esteve em país. E acha que não diria o que o Paulo VI e o Francisco falou? E Francisco, não. Eu disse sobre os ciganos. O Papa João Paulo II foi um dos responsáveis da queda do muro de Berlim. O Papa João Paulo II esteve... Não vai haver a mim criticar o... Não, não. Eu sei que não. O Papa João Paulo II esteve nos sítios onde era difícil estar. Recebeu todo o tipo de dirigentes. De esquerda e de direita. Homens e mulheres. Sabia que a sua missão era difícil. Claro. A sua missão na queda do muro de Berlim foi restaurar a democracia. E fê-lo dos dois lados. Não é isso que Mateo Salvini quer fazer. Isso é a sua interpretação. E pode ser eventualmente a de Francisco. Mas que eu saiba, Mateo Salvini é líder de um partido. Que eu saiba, Mateo Salvini é neste momento o mais preferido dos italianos para governar a Itália. Que eu saiba também, Mateo Salvini é líder de um partido democratizado perante a justiça italiana. É líder de um partido que está no Parlamento e que nós devemos respeitar. E portanto, acho que um Papa dizer eu recebo comunistas, recebo trotskistas, até recebo antigos terroristas, mas não recebo um homem que foi ministro do interior e é líder do maior partido italiano, acho que fica mal. Está sem me excluir em política. Isso é errado. É errado. Eu vou-lhe dar um exemplo. O cardeal patriarca de Lisboa, se calhar, não tem de mim a melhor impressão política. Se calhar não tem. Mas teve a coragem de me receber e de falar comigo e de partilhar opiniões, como certamente receberá a Catarina Martins ou o Jerónimo de Sousa. Isto é ser um líder religioso. Isto é ser um líder religioso. Então diga-me só agora para, como eu disse há pouco, eu queria saber um pouco mais sobre o seu pensamento e o pensamento prático. E portanto, o André fala muitas vezes dos ciganos, chegou a dizer até em entrevista com o Miguel Sousa Tavares que há uma questão cigana em Portugal, ou há uma questão com os ciganos em Portugal e depois não há uma questão com os ciganos. Sim, questão cigana teria uma ressonância mais uma vez um pouco complicada. E o que lhe pergunto é, então, como é que se resolve isso? Quer dizer, falando de excesso de subsidial dependência, etc. Como é que se resolve, quais são as medidas práticas para resolver isso? Eu acho que temos que, sim, o Francisco fez bem em destacar aqui a expressão, porque não há aqui qualquer equiparação histórica a outros momentos, esses sim, bem sombrios da história da Europa. Três dimensões que eu acho que são importantes. Primeiro, identificar. Precisamos de um estudo nacional completo, primeiro para saber quantas pessoas de etnia cigana vivem em Portugal. Estudos não batem, certo. Há câmaras municipais que têm pessoas a receber subsídios dos dois lados. Portanto, têm nomes nos dois concelhos, ou em dois distritos. Primeira coisa que precisamos é um grande... Mas isso é uma espécie de confinamento. Isso é uma espécie de confinamento. Não, não, não. É um levantamento. Há pessoas que não são ciganas a receber... Não, não, mas eu agora não estou a falar disso. Vamos fazer um levantamento por etnias? Vamos fazer um levantamento por raça? Não, isto que estou a falar... Não, isto que estou a dizer é que temos que identificar que população cigana temos em Portugal. Acho que era importante saber... Mas porquê, especialmente os ciganos, para a questão da subsidiariedade de dependência? Não, agora não estou a falar sequer da subsidiariedade de dependência. Isto que estou a dizer é, se eu digo que há um problema com a comunidade cigana, temos que saber quantos são e quem são. É normal, não é? Se há um problema, temos que saber. Portanto, primeiro ponto, saber quem são. Sim, mas para quê? Mas para quê? É isso? Presumente, foi-lhes pôr uma abraçadeira, não é? Não, oh, Francisco, eu acho que isso não... Não, não é isso. Estamos aqui a ter... Aliás, até constitucionalmente, bastante duvidoso que se possa fazer uma justificação desse tipo de segmentação, se não for para nada. Até porque eu penso que o governo já quis fazer censos até com base na origem étnica. Portanto, não me parece que venha daí... E, aliás, o levantamento cívico contra isso, porque é bastante duvido. Oh, Francisco, foi um governo socialista, não foi o governo do André Vento. Não vai defender o governo socialista. Eu acho que estamos a ter uma conversa séria, profunda, e, portanto, vamos deixar as braçadeiras de lado ou os braços estendidos, porque isso eu aceito, de quem não percebe nada disto, não aceito do Francisco, não é? Quer dizer, que sabe perfeitamente do que é que estamos a falar e ninguém está a falar de braçadeiras, nem de braços no ar, nem de nada assim parecido, não é? Senão também era fácil para mim começar a falar com o oposto, não é? Portanto, não é isso que eu vou... André Vento vai ficar agora melindrado com a linguagem, não vai ser o André Vento. Não, não vou dizer nunca melindrado com a linguagem. Só faltar agora é assim. Não, temos é que definir o tipo de debate que vamos ter, senão, se é para entrar no debate trotskista versus nazi, então entramos. Mas eu acho que não é... Eu não quero entrar no estilo e, normalmente, são feitos os debates em que participa. Primeiro, identificar. Primeiro problema, identificar. Temos que saber qual é a dimensão da comunidade cigana em Portugal. Ninguém sabe ao dia em que estamos. Não sabemos quantos são, não sabemos efetivamente a caracterização demográfica, sociológica desta comunidade, em que distritos são maioritários, embora haja um estudo de 2014 que aponte algo, que me permita algumas conclusões. Portanto, primeiro, fazer um grande levantamento desta situação. Segundo, conseguir, com este levantamento, identificar os tais problemas de subsídio-dependência que os dados parecem indicar. E, portanto, conseguir perceber se há uma subsídio-dependência estrutural, em termos de, isto é, sem qualquer distinção dentro da comunidade, ou se há vetores da comunidade que são mais afetados do que outros pela subsídio-dependência e que permitam um processo de integração diferenciado. Por exemplo, se mulheres ou homens, ou mais velhos ou mais novos, ou no Norte ou no Sul, há uma maior dependência de subsídio público e de subsídio-dependência. Isto porque, o último estudo que temos, penso que é esse de 2014, indica-nos que apenas 18% da população cigana vive do seu trabalho. O que significa, portanto, que todos os outros, 82%, viverão ou de subsídios, ou de pescados, ou de outro tipo de economia. E isto é preciso saber, é para conseguirmos compreender o problema da subsídio-dependência. Portanto, este é o primeiro. Compreender e fazer o quê depois? Pronto, este é o primeiro. Mas primeiro é preciso compreender, porque não se resolvem problemas sem compreendê-los. Primeiro é preciso compreender. Sim, mas o Constitucional está preocupado com uma segmento muito pequeno da população quando há outros, ou outro tipo de pessoas que não são ciganos, que também são subsídio-dependentes, no seu conceito, ou que também vivem de proteções públicas. E, portanto, vamos segmentar isso tudo. Porquê que o problema é o problema dos ciganos? O Francisco perguntou-me sobre os ciganos. Eu estou-lhe a responder dos ciganos. Se quiser falar de traficantes de droga, também lhe falo. Se quiser falar de imigrantes de leste, também lhe falo. Mas estamos a falar de ciganos. Isso é que eu lhe estou a responder assim. Portanto, identificar um problema é a primeira coisa. Segunda parte da questão. Tem que ficar muito claro que nós não podemos ter características de uma população, ainda que seja uma comunidade presente em Portugal, que viole ou que choque diretamente com princípios gerais da ordem pública portuguesa. Princípios gerais do direito português. Como é o caso de casamentos aos 12 anos e aos 13. Que é o que acontece hoje em Portugal. E, portanto, eu sei que ainda temos um tribunal que disse que era uma questão cultural. Mas nós não o podemos aceitar. E, portanto, a lei tem que deixar muito clara, muito clara, que não há exceções em matéria de casamentos de menores. Nem em matéria de obrigatoriedade de vínculos aos 13 anos, ou aos 12, ou aos 11. Como não pode haver exceções, e isso tem que ser a lei a fazer ali o Parlamento, em matéria de abandono escolar. Ou seja, está-se na escola para se receber os subsídios, que agora é obrigatório, quando as meninas atingem os 12, 13 anos, são retiradas para evitar o contacto com os rapazes. Isto toda a gente sabe. Só que é preciso termos a clara noção que a lei não o pode permitir. E, Francisco, honestamente, eu sei que os assistentes sociais têm aqui uma tarefa muito difícil. Mas a lei não o permite, não é? Aqui a questão é que... O que vai fazer? Vai tirar as crianças aos pais? Não, vou deixar claro. Isso é só de falar que é o plano. Porque se não houver um plano, se não houver medidas concretas... Francisco, vou deixar claro, porque aparentemente o tribunal... Só para cicatar o ressentimento, ou não é? Não, não, nada disso. Vou deixar claro, porque aparentemente o tribunal, ou vários tribunais não o compreenderam, é que não há exceções à idade legal de casamento. Não há exceções na lei. E, portanto, se o intérprete não o compreendeu, tem que ser o legislador a fazer a norma interpretativa e dizer, meus amigos, não há exceções para nenhuma comunidade em termos de casamentos. Porque todos sabemos o que acontece com a comunidade cigana. Há casamentos aos 14 anos e aos 13. Chame-se-lhes o que quiser. E o país assiste a isto? Impávio. Parte segunda do plano, impedir que abandono escolar, casamentos, com idade, antes da idade legal, sejam absolutamente proibidos e com sanções penais, caso aconteçam. Como aconteceria, como aliás acontece em outros países, mas como aconteceria em situações absolutamente normais. Parte 3 do plano. E aí assim toca na questão da subsídio à dependência e da integração. Nós temos que ter um processo de fiscalização especialmente incidente, na minha perspectiva, sobre o que se passa na comunidade cigana, não no sentido de aumentar o ressentimento, mas de perceber qual é a necessidade real e a origem real da questão da subsídio à dependência, o porquê que isso acontece e ser capaz de fiscalizar o que não acontece hoje em dia. Porque uma das grandes falhas do Estado hoje no RSI, embora não sejam só ciganos, aliás, pelo contrário, só cerca de 4% do RSI é que são para a comunidade cigana, temos que ter um processo de fiscalização efetivo e concreto para que não estejamos num país em que haja ressentimentos criados, por uns parecerem ter acesso a tudo e com sinais exteriores de riqueza e outros serem, enfim, precludidos nesses apoios. Portanto, identificar, identificar, proibir casamentos com menores e abandono de idade escolar, três, fiscalizar e garantir que todo o dinheiro do Estado em matéria da RSI é bem entregue, porque eu não ignoro um problema. Mas diga-me uma coisa, essa fiscalização é para todos, não é para os ciganos? Todos, evidentemente. O que eu digo é que, havendo um problema especial de subsídio à dependência da comunidade cigana, essa fiscalização tem que ser superior dentro da comunidade. Porquê? Então, porque se há um problema maior, tem que haver uma fiscalização maior. Mas como é que sabe que há um problema maior? Se quiser primeiro identificar e saber, não sabe, não é? Ainda não sabe. Mas uma coisa que já sabemos, é que só 18% é que vivem no seu trabalho. Não sabe por preconceito? Não sabe por preconceito. Não, não. Só 18% vivem nos rendimentos do seu trabalho. Isto está no estudo. Portanto, os outros vivem, obrigatoriamente, ou de economia paralela. Mas isso no universo do RSI é muito pouco. E, portanto, porquê é que vai utilizar meios desproporcionados para uma... Ou seja, no problema, no bolo geral do excesso de subsídio à dependência, para facilitar a conversa, ou seja, no bolo geral da utilização indevida do RSI, os ciganos serão uma parte muito pequena. Mas, do bolo geral, dos meios afetos a essa fiscalização, quer utilizar uma parte desproporcionada, ou desproporcional, na verificação e na inspeção dos ciganos. É o que me parece. É o que me parece. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Francisco é que me perguntou pelos ciganos. Se perguntar por outro tipo de subsídio às dependências, eu também lhe falo nisso. O André costuma falar. Agora, eu vou-lhe dar o exemplo dos Açores. Sabe que o Chega conseguiu uma coisa extraordinária. Conseguiu afastar o Governo Socialista dos Açores de há 20 e tal anos. E acho que só isso já é o serviço que fizemos à direita, em Portugal. O que conseguiu foi o PST, o CDS e o PPM. Mas ambos sabemos que todos, sem o Chega, não teriam conseguido fazer governo nenhum. E ambos sabemos também. O Parcá descreviu e sei que conseguiam fazer, não precisavam do Chega para nada. Mas, enfim, isso é o ano passado. Não sei como é que faziam. Se o Chega votasse contra o programa de governo, não havia governo. Não, o Chega que ficava com o ônus de deixar o PS no governo, mas mais uma oportunidade. Era isso. O ônus é coisa que eu não me importo de ficar nunca. Portanto, assumiria eleições nos Açores. E aí queria ver o André. E aí queria ver o André. O que é que decidia? A única diferença que houve de quatro eleições dos últimos 20 e tal anos não foi o CDS nem o PSD. A diferença que houve foi o Chega, que foi buscar votos aos comunistas. E afastou os comunistas do Parlamento Regional dos Açores, onde sempre tinham estado. Portanto, sem o Chega não tinha havido mudança nos Açores. Isso não sabemos se os comunistas passaram para o Chega todos, não é? Quer dizer, é que tem isso. Não, não diz que eu não sei se passaram todos, mas sei uma coisa. Sei que foi preciso o Chega lá chegar, posso tirar-no lá. Sei que isso é que eu sei. Portanto, antes disso... Ou antes teve o Libal, que também elegeu, ou o CDS, que também elegeu. Aliás, mais que o Chega. Vamos comparar um por cento ou dois dos votos com quase seis por cento. Acho que não é comparável, não é? Não é comparável. Agora, vamos lá sem fregues, a única diferença nas eleições foi o Chega. Foi isso que mudou nos Açores. Não vale a pena andarmos aqui às voltas, para um lado, para o outro, atrás, para a frente. Foi o que aconteceu. E nas legislativas vai ser a mesma coisa. Não há nenhuma sondagem que diga que a diferença não vai ser o Chega. Mas, bom, mas isso é assunto para outra conversa improvável, perto das eleições legislativas. Agora, a questão não é olhar para outros grupos também. É que nos Açores, o exemplo que eu lhe ia dar, nós não dissemos que queríamos acabar com o RSI para cigano. Nós dissemos que queríamos reduzir a subsídio à dependência, em geral. E que se fizesse um plano, seja para cigano, seja para não cigano, de reduzir aquilo que é um cancro do Estado, que é a subsídio à dependência. E que nos Açores se sente bem. Eu encontrei empresários, dezenas, para não dizer centenas, que me diziam que querem mão de obra e precisam de mão de obra. Mas está tudo nos cafés, a beber cerveja e a beber copos. E, portanto, isto é a linguagem para as pessoas perceberem. Nós tivemos, fui eu que fiz. Não foi nenhum outro partido. E já há novidade sobre esse plano ou não? Bom, o plano é um plano de quatro anos e que eu espero que o PSD e o CDS e o PPM cumpram a sua palavra. Mas veja que fui eu que pus na agenda e que coloquei como objetivo político reduzir a subsídio à dependência. E não me viu falar em cigano. Falei de subsídio à dependência em geral. Agora, isso não me impede de dizer que também há um problema com a comunidade cigana. Não vamos é misturar tudo e dizer assim. Os ciganos são só 4% do RSI. Portanto, não vale a pena falarmos deles. Quando todos sabemos que há uma série de outros problemas, que autarca socialista e comunista já se referiram várias vezes, não é preciso ser eu, de integração dessas comunidades em matéria das cidades onde vivem. E quer dizer, quando perguntam assim... Temos que avançar para outros temas. Temos que avançar para outros temas. Pessoas perguntam-se a ver o que é que no Alentejo o Chega está a ter a expressão que tem. Porque fomos os únicos capazes de dizer que há um problema com os ciganos no Alentejo. Mais ninguém foi capaz de dizer. Andam ali às voltas, para trás e para a frente, para trás e para a frente. A verdade é que há. E vários autarcas comunistas hoje revêem-se mais em mim do que propriamente no seu partido. Porque tive a coragem de dizer que há aqui um problema e tem que ser resolvido. André, diga-me uma coisa. Diga-me só uma coisa, só para terminar esta ronda dos papas. Disse, eu vi um outro dia num debate de jogo que foi com o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que discordou do perdão e da recepção de João Paulo II à alíaca que o tentou assassinar. Porquê é que discordou disso? Discordei, Francisco, desculpe. Foi no debate com o Marcelo Rebelo de Sousa que Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Papa João Paulo II tinha perdoado o... O professor Marcelo Rebelo de Sousa é que, já agora, Francisco, e aí, tenho a vantagem de tu também perceberes destas matérias para dizer isto. O Marcelo Rebelo de Sousa basicamente quis dizer que as minhas referências, o Papa João Paulo II e Francisco Sá Carneiro, se olhassem para a questão da prisão perpétua, hoje ficariam extremamente incomodados. E deu o exemplo ao Papa perdoar o homem que o atacou. E, como o Francisco pode saber, e eu, isto é uma referência desonesta e intelectualmente muito duvidosa. Primeiro, porque no tempo do Papa João Paulo II, o catecismo, se não me engano, até admitia em certos casos a pena de morte. Mas isso é uma conversa que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não quis ter comigo. Mas eu de catecismo também percebo alguma coisa. Mas o quê? A minha resenha para a questão era... A questão era, porque nesse debate disse que... Eu estou a tentar conhecer e perceber o melhor possível André Ventura. Disse que discordou do Papa João Paulo II ter recebido e ter perdoado a pessoa que o tentam matar. E eu estou a tentar perceber o André Ventura, católico. Marcelo Rebelo de Sousa. Porque como se é roga de defensor do eleitorado católico, eu gostava de tentar perceber isso. Eleitorado cristão. O que é que João Paulo II? O cristão. O eleitorado cristão em geral. Nós hoje temos pessoas de todas as confissões religiosas cristãs. E eu orgulho muito disso. O cristianismo é esse, que não é o cristianismo do perdão. Não, não é o cristianismo do perdão. Mas é também o cristianismo da justiça. É que mesmo nos textos sagrados não se fala só de perdão. Fala-se também de justiça. Aliás, há até várias expressões bíblicas em que a força de Deus para a justiça é dura. Às vezes duríssima. E às vezes fatal. Portanto, quando se usa só o Evangelho para o que dá jeito, também já ouvi para o que não dá jeito. Agora, o que eu quero deixar aqui claro é isto. Marcelo Bela Sousa mentiu no debate que teve comigo. Porque disse que a prisão perpétua não é o maior regime na Europa. E é. Hoje, a maior parte dos países da União Europeia têm prisão perpétua. Mas a tendência histórica é para acabar. Não há nenhuma tendência histórica identificável de recuperação da prisão perpétua. Para acabar. A Espanha agora tem prisão perpétua desde há três anos ou quatro. Que acabar. Mas a tendência global é... A tendência histórica global é a diminuição dos países onde há. Não é um recrudescimento, um regresso a... E o André saberá isso melhor que eu, porque as pessoas têm a ir em geral eu não sou. Eu não sei qual é a tendência histórica. Sei que na União Europeia a maior parte dos países têm prisão perpétua. É isso que sei. E são democracias consolidadas na Europa. E o que eu discordo é dizer-se, passar-se a ideia de que quem defende o perdão não pode ser a favor da prisão perpétua. Ou seja, de que quem acha que se deve perdoar, e eu também acho, não pode defender a prisão perpétua. Isto é um argumento desonesto. Porque, por um lado, o modelo que eu defendo prisão perpétua hoje é um modelo revisto de 25 em 25 anos. E, portanto, basicamente haveria uma revisão faseada em que se a pessoa estivesse completamente integrada, tivesse interiorizado a culpa, etc., poderia voltar à liberdade. Confundir isto com o perdão do cristianismo foi má-fé de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, Marcelo quer arrogar-se desse eleitorado ou desse espectro católico cristão. Mas porquê que não é a mesma coisa? Porque os próprios sistemas penais, nós sabemos, historicamente, foram imbuídos do espírito cristão, não é? Foram. E, portanto, a ideia de que uma pessoa tem uma pena perpétua é ela própria contrária é a ideia de perdão, a ideia de que a pessoa não se pode redimir. Eu aceitaria esse argumento. Aliás, é o argumento que me leva a ser contra a pena de morte. Apesar de eu ter dito que, em alguns casos, não me chocava, é o argumento que me leva a ser contra a pena de morte. É o facto dessa irreversibilidade. Eu entendo que uma prisão perpétua, sem qualquer revisão histórica, sem qualquer revisão periódica, viola essa tal lógica cristã. Apesar de muitos países a terem. Há vários países onde há a possibilidade de prisão perpétua sem revisão, ou sem liberdade condicional, ou sem qualquer análise posterior. Vamos chamar assim para quem nos está a ouvir. Não é o modelo que eu defendo. O modelo que se defende aqui é com uma revisão de 25 anos, em 25 anos. E, portanto, há uma capacidade de regeneração, de perdão. Há uma capacidade de olhar. Agora, tem que haver justiça também. Porque as famílias das 20 anos exigem justiça. Ainda sobre o eleitorado cristão, qual é a sua posição sobre a eutanásia? Bom, a minha posição de eutanásia, eu votei contra a eutanásia, mas eu entendo que um Presidente da República, ou seja, se o Francisco me perguntar se for eleito Presidente da República, eu entendo que um Presidente da República não deve, pelas suas convicções, obstaculizar ao processo de decisão popular. Por isso, eu acho que este tema, pela clivagem, vamos dizer assim, ética ou moral que impõe, exigiria um referendo. E eu acho que é um tema… Então porquê que faltou à votação no Parlamento? Não acha que eu sou eleitorado? Não acha que prestou um mau serviço ao cristianismo, mais uma vez, tendo faltado a essa votação? Mas infelizmente o Parlamento não me permitiu, como não me permitiu agora suspender o meu mandato e estar em campanha, eu, como o Francisco sabe, sou o líder do Partido. Sim, mas a campanha nos Açores durou-lhe vários dias e esse dia, se é tão importante e se se entende que… se o André se entende como o principal defensor do eleitorado cristão, não acha que o eleitorado cristão gostaria de ter contado consigo nesse dia a votar a favor da realização do referendo? O eleitorado percebeu perfeitamente isso, tanto que tive um resultado tremendo nos Açores. Sabe o que é que o eleitorado percebeu? O eleitorado cristão, aquilo que percebeu, é que o André preferiu ir tentar buscar mais alguns eleitores em vez de respeitar o voto daqueles que já têm. E qualquer pessoa, qualquer pessoa se pode colocar na dúvida, sinceramente estou-lhe a dizer isso, até para ser provocador também não há problema nenhum para o debate. Qualquer pessoa se pode perguntar o que é que vale o voto em si. E se no momento, no momento crucial e nesse momento para esse eleitorado que o André entende como crucial, era um momento absolutamente importante de assunção de valores e de manifestação e de levá-los às últimas consequências no Parlamento, qualquer pessoa se pode perguntar para que é que eu vou entregar o voto a esta pessoa, se quando ele tiver que respeitar o mandato que eu lhe estou a dar, ele prefere ir tentar buscar outro eleitorado. Francisco, primeiro ponto, eu estive na votação mais... Não acha que falhou o eleitorado? Primeiro, não acho, não acho. Ou entendo que de facto o seu eleitorado é o do Partido Comunista e não o eleitorado cristão? Não, não, não. Também é do Partido Comunista, mas não é só. E graças a Deus tenho eleitorado todos os partidos. Primeiro, eu estive na votação mais importante, genérica, geral, da eutanásia, na discussão que houve no Parlamento sobre essa matéria. Aliás, estive até com alguns manifestantes cá fora, à porta do Parlamento. Segundo, eu estava no meio de uma campanha eleitoral e como é sabido sou líder de um partido. E sou líder de um partido que estava a disputar uma eleição crucial para o futuro da região e para o futuro do panorama político português. Como aliás se veio a ver, como eu disse há bocadinho, o Chega foi o responsável de afastar 25 anos de socialismo. Mas não podia ter dispensado um dia? Não podia ter dispensado um dia, substituído o dia? Não é um dia, porque é preciso sair de lá, tinha que cancelar provavelmente as ações daquele dia, provavelmente do outro também, ou do dia anterior. Mas independentemente disso, acho que o eleitorado compreendeu perfeitamente que eu sou deputado único e líder do partido. E quando o Chega tiver 20 deputados ou 30, certamente estará representado em todos os debates, muito mais do que está o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que são os que mais faltam na Assembleia da República. Esquerda, não era um debate sobre o traçado de uma autostrada, ou sobre o investimento, era um debate sobre uma matéria fundamental sobre os valores cristãos, sobre os quais que eu vou falar profundamente neste debate, esta conversa. E se calhar não era tão importante para o Francisco, mas era para mim, afastar o socialismo da região autónoma dos Açores. Para mim também era importante. Eu sei que vocês eram menos importantes, mas para mim era muito importante. Vocês querem? Vocês querem? Para o CDS, para o CDS era menos importante. Mas para mim era muito importante. Eu não sou dirigente do CDS, mas aqui não estou com o militante. Mas se acha que o CDS não tem importância, nunca deu importância a combater o socialismo, enfim, andamos aqui há um bocadinho mais tempo que o Chega. Para mim era importante, era importante afastar o socialismo dos Açores. Tinha que dar tudo por tudo. E para nós era importante isto também e um referente para a eutanasia. Numa campanha muito difícil, em que a minha presença e a minha força na região podia fazer toda a diferença, como aliás se verificou com a nossa subida na última semana da campanha eleitoral. E sabe uma coisa, Francisco? Porquê que os eleitores não acharam que isso fosse assim tão pouco ou tão muito ou tão relevante, foi o resultado que eu tive nos Açores. E portanto, se tivessem achado que era assim um tema tão importante, em que exigisse ou boicotar uma campanha eleitoral para estar presente no Parlamento, não tinha acontecido isso. Mas eu tenho que dar outro exemplo. É que, quer dizer, se fosse assim tão importante e se tivesse sido assim tão penalizador, o Chega hoje não seria a terceira força política nas sondagens em Portugal. Quer dizer, se fosse por isso, tão grave, um drama tão grande, o André Ventura não teve presente, é uma coisa tremenda. Mas o eleitorado, ao Francisco, desculpe lá e não quero ofender nenhum partido, mas há sondagens a sair há sete meses a esta parte. E as sondagens dizem todas uma coisa, só há um partido que cresce em Portugal à direita. Chama-se Chega. Não se chama nem PSD, nem CDS. Chama-se Chega. Portanto, neste Chega está o eleitorado também católico, cristão, conservador, que vêem pela primeira vez combatividade, que era o que o CDS não tinha nem o PSD. Muito bom, combatividade, mas normalmente votar o discurso da esquerda. O discurso da esquerda. E isso é que foi uma nação. Os eleitores sabem que eu sou um deputado único, único no Parlamento, com três comissões para estar presente, sou candidato a Presidente da República, tenho que liderar um partido que já deve ter mais militantes, que a maior parte dos partidos portugueses, e reconhecem perfeitamente o que é que está a acontecer. Ou seja, o que está a acontecer é que só há um partido à direita capaz de fazer a diferença. E eu tenho que estar nos momentos cruciais para fazer essa diferença. Talvez seja por isso que o Chega continua a crescer, o CDS continua a desaparecer e o PSD continua a estancar. Talvez seja essa a diferença que os partidos à direita não compreenderam. É que hoje nós temos que ser combativos onde se exige combatividade. Não é no Parlamento, portanto. Não é no Parlamento. Quando é no Parlamento, é no Parlamento, mas quando é no terreno, também é no terreno. E o que os partidos à direita se esqueceram, só dizer isto, Francisco, o PSD e o CDS... Já estamos com muito tempo, mas eu quero entender mais alguns temas para falar consigo. O PSD e o CDS esqueceram-se o que é fazer política no terreno. Esqueceram-se o que é ir junto das pessoas, ouvi-las, discutir com elas, fazer abordagens populares, comícios, estar ali ao lado delas. Esqueceram-se o que era isso. Passaram a achar que a política é o Parlamento Nacional. E é por isso, talvez, que têm sido tão penalizados nas sondagens nos últimos tempos. Muito bem. André, por falar em comícios e rua e emotividade, hoje nós estamos a gravar no dia 20, quer dizer, esta hora já passa, já é 21, mas começámos a gravar no dia 20 de janeiro, quarta-feira, dia em que terminou o consulado de Donald Trump. O André é visto por muita gente como a pessoa que em Portugal importou o estilo, os temas, a forma de fazer política de Donald Trump. Pergunto-lhe que avaliação faz deste mandato da presidência de Donald Trump? Primeiro, tenho que dizer isto. Eu ouvi até um programa de televisão que, em horário nobre, tentou comparar os meus gestos aos do presidente norte-americano. E acho sinceramente que as pessoas veem isto e riem-se, quer dizer, é uma coisa, é para rir só. E enquanto não riremos... Eu rio, devo dizer que rio, porque parece-me bastante... E para percebermos que rir tem graça algumas vezes, por outras pode começar a parecer ridículo e a descredibilizar alguns órgãos também de transmissão, talvez percebamos o mal que estamos a fazer à democracia em certos casos. Agora, é muito fácil hoje dizer a tudo, tudo o que sai fora do padrão habitual é tudo ligado ao presidente norte-americano, ao outro líder qualquer mundial, ao Bolsonaro, também está na moda, etc. Basta ver, aliás, que a Ana Gomes anda por aí a desfilar pelo país a falar do Bolsonaro, sem que ninguém fale do Bolsonaro. Ela sozinha fala do Bolsonaro. Anda aí, fala por todo lado do Bolsonaro, da violência, etc., como se alguém tivesse a trazer, como se alguém fosse o Bolsonaro, como se alguém fosse igual ao Bolsonaro. Ou como se alguém quisesse ser igual ao Bolsonaro. Portanto, acho que é ridículo. Menorizamo-nos, aliás, menorizamo-nos. Damos uma péssima imagem de nós próprios, porque parece que estamos sempre com referência a líderes internacionais, como se não fôssemos capazes de ter o nosso próprio modelo de fazer política. É ridículo, sinceramente. E descredibiliza-se junto dos portugueses, porque se estão nas tintas, se a pessoa é igual ao Salvini, se é igual ao Barack Obama, ou se é igual ao... Mas, André, deixa-me replicar. Uma das notas que definiu a presidência é uma deterioração da linguagem e do debate. E deixa-me que diga, o André também importou isso. A forma como fala de algumas pessoas, enfim, é obviamente decalcado, a meu ver, a minha interpretação, decalcado, Donald Trump, e pergunto-lhe, aliás, a tarde foi-se, se não, vendo como terminou em catástrofe a semi-tragédia, semi-farsa a presidência de Donald Trump, precisamente por causa dessa lei, não acha que devia também contribuir para baixar a temperatura na política portuguesa. Que alguém me diga que eu deteriorei a linguagem em Portugal. Este não é um debate. Contribuiu para isso. Contribuiu para isso. Eu estava com o Francisco. Sabe qual foi a única vez na história dos debates presidenciais em que um candidato chamou vigarista a outro? Gostava de saber se sabe. Sabe qual foi? Oh, André, eu não... Foi assim, certo? Mas... Sabe quem foi? Sabe quem foi? Marisa Matias. Marisa Matias. E não foi o André Ventura. Só que se fosse o André Ventura a chamar vigarista a Marcelo do Belo de Sousa ou a Ana Gomes, meu Deus, os comentários que iam aparecer nas televisões, o que ia acontecer por aí a fora? Oh, Francisco, ninguém tem sido mais atacado do que eu. Ninguém tem sido chamado de piores coisas do que eu. Ninguém. Ninguém tem sido chamado de piores coisas do que eu. Ninguém. E, portanto, a deterioração da linguagem não é certamente exclusiva responsabilidade minha. Não é? A deterioração da linguagem é... Admito, admito. Mas admito que contribui para ela. Eu acho que o debate político em Portugal está acrispado e polarizado e todos os temos a nossa responsabilidade. Todos. Agora, não venham dizer que o André Ventura é o pior que aconteceu à política portuguesa dos últimos anos. Porque antes disso era tudo um grupo de anjinhos que aqui andavam. Quer dizer, dizer isto é o mesmo que dizer... Só falta dizer que eu sou responsável pelo crescimento global. Ou pelos ataques em Madrid em 2004. Quer dizer, só falta isso, não é? O tipo de ataques e insinuações pessoais sobre pessoas, não passa o plenarmo, não atingiram um nível consigo que nós não estávamos habituados. Quer dizer, as referências desta semana, as referências dos últimos dias, o velho bêbado de Jerónimo de Sousa, a referência desilegante a Marisa Matias, que basicamente insinuou, por causa da forma de ela se apresentar, com o batom vermelho e etc. Enfim, não vou qualificar mais do que isso. Houve um... Recentemente, quer dizer, insinua com todas as letras, liga Paulo Pedroso à pedofilia e não é ao problema... Não é ao problema... Não é ao problema do segredo de justiça e... Não, não, é ao problema da influência. Não, não. Todos sabemos que é isso. Todos sabemos que é isso, quer dizer. Não, mas não tem razão. Paulo Pedroso... Não tenho razão. Eu disse... Era muito fácil para mim fazer uma ligação ao Paulo Pedroso à pedofilia. Mas não o fiz. Aliás, no debate com a Ana Gomes, tive o cuidado de ler um acordo no Supremo Tribunal de Justiça, onde se diz que não só Paulo Pedroso, como dirigentes socialistas, tentaram obstruir a justiça, condicioná-la e até contorná-la. Não fui eu que disse, foi o Supremo. E, portanto, o que acontecia antes no debate político é que todos tinham medo de dizer isto. E eu não tenho. Porque está lá. É uma peça judicial. E nós não podemos deixar de ter memória. O André fez cartazes com corrupção, pedofilia. Não sei o quê. E uma das fotografias que ela estava era para o Pedro. Mas eu vou dizer isto para mim é importante. É evidente que o André Ventura e o Chega contribuíram para a polarização do debate político. Isto é evidente. Não há dúvida. Essa polarização trouxe a maior crispação de linguagem, naturalmente. Porque a polarização política... Isto não foi só em Portugal. Aconteceu em todos... Praticamente todos os países onde esta polarização aumentou. E, portanto, não é um fenómeno português. É um fenómeno que se tem vindo a globalizar. Não só pela questão das redes sociais e da sua disseminação, mas também pela polarização que se tem visto no mundo ocidental nesta matéria. Agora, não podem é dizer assim. O André Ventura falou do batom da Marisa Matias. Mas ela dizer vigarista, xenófobo, trocatintas e pior, que eu já ouvi muito pior, que está tudo bem. Quer dizer, temos é que olhar para os dois lados da moeda. Porque senão os eleitores percebem bem o que está em causa. Trocatintas é uma acusação bastante política. Quando, por exemplo, sobre a questão do Novo Banco, o André tem, em votações sucessivas, três votos diferentes, é possível que faça essa crítica. Mas todos já mudaram. O Bloco de Esquerda já mudou a posição várias vezes. Nunca ninguém o acusou. Nunca ninguém falou de si sobre aparência física ou essas coisas, não é? O Bloco de Esquerda já mudou a posição várias coisas. Olha, eu até podia ser desonesto intelectualmente. Mas eu concordo. Eu conto ao Bloco de Esquerda, eu concordo. Não, não é isso. Eu estava a trabalhar a linguagem. Vários momentos. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A Marisa Matias defendeu a saída do... Está a Catarina Martins aqui. A Marisa Matias defendeu a saída do herói da União Europeia. E agora diz que não defendeu. Era fácil para mim chegar lá e dizer assim, sua trocatintas é desgraçado. Você é uma trocatintas do pior. Mas sabe porquê que não faz? Não, eu acho que isso é insuprível. Eu acho que graça. É que contra mim pode ser... Quando é respondendo, chamando-a basicamente, peço imensa desculpa, mas chamando-a galéria. Contra mim, não, não é verdade. Nunca chamo-me a galéria. A gente tem um aspecto de... Está a fazer uma interpretação purida da coisa. Foi isso que disse que ela está com uma postura. Com uma postura, foi até a palavra que eu utilizei, isso não passou na televisão. Está com uma postura que não... Com uma postura. Com uma postura que é de algum desprezo, com algum desânimo. Desprezo pelos adversários, etc. Mas independente disso, eu podia-lhe chamar a mesma coisa. E não o fiz. Agora, acho que graça. É que para a maioria dos comentadores, o André Ventura diz uma coisa que é o Carme e a Trindade. Os outros chamam de tudo ao André Ventura. Oh, Francisco, há um programa na televisão, e o Francisco sabe qual é, em que, e cito, um dos comentadores me chamou Rasca do tal, tal, tal. Isto foi dito numa televisão à frente de milhares de pessoas. Viu alguém surgir-se? Viu alguém dizer que isto era gravíssimo em democracia? Ai, tal, como é o André Ventura, não há problema nenhum. Ele é que dá cabo da linguagem dos debates políticos. Chamaram-me Rasca, do, e o Francisco sabe a quem é que eu me refiro, e a quem é que eu me refiro. E até é um tipo que eu acho graça. No caso, até é um tipo a quem eu acho graça. Agora, não venham a dizer... Agora, não sei quem é que é que é, mas não vale a pena. Está no eixo do mal, e é o Luís Pedro Nunes. Foi dito, está no YouTube, é fácil de ver. Chamou-me isso. Eu até lhe acho graça, até estive com ele uma vez. Até lhe acho graça. Agora, não venham a dizer que os outros são todos uns anjinhos e o André é que dá cabo do debate político em Portugal. Porque isso é feito por outros contra mim, sem que ninguém se insurja. Essa é que é a hipocrisia do nosso país. André, temos que caminhar para o fim. Queria lhe fazer só aqui mais duas ou três perguntas muito rápidas. Primeiro, assenta a sua candidatura num conceito de portugueses de bem, que eu acho que é... Ou seja, vai ser presidente só de parte dos portugueses, dos portugueses de bem. Isso, enfim, é uma... Eu acho que é contraditório com o próprio conceito de presidente da República. O que lhe pergunto é que me explique qual é que é o conceito de portugueses de bem. Desculpe, Francisco, que tinha deixado de ouvir, mas já estou... Qual é que é o seu conceito de portugueses de bem? Já estou a ouvir, já estou a ouvir. Eu já expliquei o que é que queria dizer com isso. Nós habituámos, na presidência da República, a ter aquele chavão genérico que eu serei o presidente de todos os portugueses. Que é basicamente o dizer que a minha influência e o meu magistério de influência vai ser o meu magistério de influência de todos os portugueses. De todos os problemas dos portugueses. Ora, eu acho que já temos tido, anos de mais, presidentes a exercer o seu magistério de influência por quem não interessa. E a capacidade de o dizer eu assumo. Portanto, eu não vou exercer nenhuma influência, nem mover nenhuma influência presidencial em favor daqueles que há 40 ou 50 ou 60 anos não fazem outra coisa que não viver de esquemas à volta do Estado. Também não vou ser o presidente, nem vou exercer especial influência. Pelo contrário, exercerei até uma influência contrária no sentido daqueles que, cometendo crimes violentíssimos contra a vida e contra a dignidade das pessoas, têm do Estado português direito a tudo. Eu exercerei influência até contrário. Eu acho que nós estamos, anos de mais, a ter como presidentes os portugueses, os portugueses maioritariamente, que não mereciam essa representação. E esquecemos os tais portugueses de bem que contribuem para que este sistema continue a funcionar. Eu quero ser o presidente dos portugueses de bem. É uma imagem do que eu quero dizer é que a minha influência será especialmente, pela primeira vez em 46 anos, será especialmente vocacionada para aqueles que cumprem as regras, para aqueles que trabalham, pagam impostos e se veem desmifrados por parte do Estado em matéria fiscal. Mas algum presidente foi presidente dos bandidos? Ui, meu Deus, Francisco. O que você me foi perguntar agora. Olhe, vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Olhe, espero até que isto... Não há bandidos não cheguem. Não há, quer dizer, não consegue controlar tudo. Há bandidos em todo o lado. As pessoas que fazem a saudação nazi nos seus comícios... Há bandidos em todo o lado. São pessoas também? Não, são bandidos também. São bandidos também? São bandidos também? São bandidos com influência, por exemplo. Claro, negativo. Evidente. A diferença, sabe qual é, Francisco? É que eu quero as mesmas regras para todos. Não é só para alguns. Quero as mesmas regras para todos. E, portanto, quem faz a saudação nazi... Mas sente-se bem estar num partido que pessoas que fazem a saudação nazi se sentem como o seu representante? Oh, Francisco, para além de ser desonesto intelectualmente... Muito desonesto intelectualmente. Desonesto intelectualmente. Já tivemos imagens de pessoas em seus comícios, em comícios seus, a levantarem a mão de fazer a saudação nazi. Estou a perguntar-se de confortável com isso. Francisco, também temos terroristas no Bloco de Esquerda. E também temos trotskistas... E, portanto, estou feliz com isso. Eu nunca vi ninguém perguntar à Catarina Martins se sente bem ter membros das FP25 nas suas fileiras. Não, o Francisco pode-lhe perguntar. Mas é que nunca ninguém antes lhe perguntou. Mas é que nunca tinha essa oportunidade. Estou-lhe a perguntar assim. Estou-lhe a perguntar assim. Eu acho muita graça agora. Ah, houve uma saudação nazi num comício do Chega. Um tipo no meio de 600. Houve uma saudação nazi num comício do Chega. Agora, porque a RTP apanhou um tipo a fazer... Oh, Francisco, eu não me revejo nisso. Eu não posso controlar... Não estava a pedir mais uma salada de frutas, Põe não. Estava a pedir mais uma salada de frutas nazi. Eu não revejo nisso. Eu não posso controlar quem entra e quem não entra. Mas gostava de ver o mesmo critério aplicado. Há aqueles que no Partido Comunista levantam o braço a dizer que o sistema tem que ser derrubado pela força. Há aqueles que no Bloco de Esquerda mataram pessoas com bombas... Também eu. Também eu. E eu nunca vi um jornalista. Gostava de ver o André controlar essa gente. Nunca vi. Ou então a dizer se fica confortável ou não. Oh, Francisco, nunca vinha um jornalista. Acho que isso é que é dos outros... Seja confortável para esta gente. Acho que isso é que é. Então a crise política, ao mais alto nível, é que eu nunca vi ninguém perguntar à Catarina Martins sente-se confortável com terroristas no seu partido? Sente-se confortável com bandidos no seu partido e traficantes de droga? Nunca vi. Sabe porquê? Porque o que interessa é atacar o André Ventura. O que interessa é atacar o Chega de todas as maneiras. Todas. Desde as mais desonestas até as mais honestas. Portanto, quando me perguntar... Última pergunta. Bem, deixa-me só dizer isto. Quando me perguntam se eu me sinto bem com nazis no meu partido, mas, olha, não me sinto bem com nazis, como não me sentiria bem com trotskistas, como não me sentiria bem com stalinistas, como não me sentiria bem com traficantes de droga, e esses existem em todos os partidos do sistema e em todos os partidos onde estão há muitos anos em Portugal. Portanto, é de uma desonestidade política. Eu ando há 25 anos no CDS e nunca vi trotskistas e traficantes de droga e stalinistas. Ando há 25 anos no CDS e nunca vi traficantes de droga e stalinistas e trotskistas. Se tivesse procurado bem, também os encontrava. Se tivesse procurado bem, também os encontrava. Como não anda à procura disso... Pois, lá está. Sabe porquê que não anda? A pessoa não à procura do Chega. A pessoa não à procura do Chega. Não, estou dizendo. Eu não ando à procura disso lá. Nem trotskistas, nem trotskistas de droga. É por isso. Fizeram dois programas sobre as cavas do Chega. Quando fizerem sobre as cavas do Partido Socialista, do CDS e do PSD, meu Deus, aí é que eu vou ver o que anda por este país fora. Mas pronto, é o que temos em Portugal. Não acha que neste pico trágico da pandemia devia ter evitado os comícios e os jantares em locais fechados como teve nos últimos dias? O caso de Braga com 170 pessoas, o caso de Viseu também num sítio fechado com várias dezenas de pessoas. Não acha que isso dá uma ideia de que o Chega é um partido do sistema que pode, que acha que pode aquilo que o mundo das pessoas não pode, que os restaurantes... Vamos por parte. Primeiro, nós não escolhemos estas eleições nesta altura. Portanto, nós não escolhemos que isto existisse. Ninguém escolheu e ninguém está a fazer o que o Chega está a fazer, não é? Ninguém escolheu. Não, desculpa, eu vi um comício no teatro... No Partido Comunista. Com 1.200 pessoas, meu Deus. Mas aí ninguém se importou. Criticável? Não, importei meu. Não, importei meu. Aí ninguém se importou. Mas o meu critério não é o Partido Comunista. Isso é que, meu Deus. O meu critério não é o Partido Comunista. O Partido Comunista teve 1.200 pessoas num espaço fechado no Coliso do Porto. Portanto, vamos ser honestos intelectualmente, objetivos, e olhar para as questões como elas são. Há uma campanha que nós não escolhemos e que tivemos que fazer nestas circunstâncias, que é duríssima para todos os candidatos, porque tivemos que readaptar tudo. Nós reduzimos drasticamente... Primeiro, as arruadas acabaram, porque não fazia sentido estar na rua quando os portugueses estão confinados. Reduzimos drasticamente o número de pessoas em todos os nossos eventos. Só para ter uma ideia, nós em Braga, mas também em Viseu e no Porto, tínhamos mais de 500 pessoas inscritas para participar. E reduzimos isto para números... André, deixa-me só interrompê-lo aí. O caso de Viseu eu conheço, aliás, é de onde eu estou a falar neste momento, e vocês tinham 500 pessoas inscritas, supostamente, para um sítio muito maior daquilo onde se realizou o posto. Reduziram as pessoas, mas reduziram brutalmente também o espaço. E, portanto, o espaço... Eu até lhe vou dizer que eu conheço os dois espaços, não sei se não seria melhor as 500 pessoas no primeiro espaço do que as 60 ou 70 no segundo espaço. Há deus que ficar quase que vejo da janela, quase que vejo da janela. O que eu posso dizer é que, em todos os espaços, procurámos fazer a separação e a distância que são exigíveis, usar máscara do início até ao fim dos eventos, usar todos os materiais de proteção e todos os equipamentos de proteção, e uma coisa particularmente importante, que é um envio de pedido de autorização, e muitas vezes plano de contingência, para a Direção-Geral de Saúde. Direção-Geral de Saúde é essa que insiste em não responder. E, portanto, estamos no meio de uma campanha eleitoral em que os candidatos têm que ter eventos, pedem autorização, fazem todo um plano de contingência, apresentam à Direção-Geral de Saúde a situação, e eu apresentei, as minhas equipas distritais e nacionais apresentaram em todos os eventos, apresentaram o plano e o evento à Direção-Geral de Saúde, e a resposta, na maior parte dos casos, veio bola. E, portanto, quando nós temos isto, percebemos porque é que esta campanha foi um caos, porque a Direção-Geral de Saúde parece que andou a dormir durante a campanha eleitoral, em vez de responder sabendo que estávamos em campanha eleitoral. Eu percebo que, neste momento, há problemas de todos os tipos. Mas acho que uma das grandes dimensões do momento em que estamos a atravessar é a campanha presidencial. E a Direção-Geral de Saúde nem sequer se dá ao trabalho de responder, e eu já critiquei isto. Agora, se me perguntar, perante isto, portanto, nós tomámos aqui uma opção, que é uma opção que, enfim, vai ter consequências, teve consequências financeiras, políticas, e... E acha que vai ter consequências no eleitorado? Acha que vai ter consequências no eleitorado? Pode acreditar. Francisco, admito que sim. Agora, tomámos a posição de, desde aquele, portanto, desde Viana do Castelo, que se a DGS não responde, deixámos de fazer eventos que envolvessem refeições. Agora, e agora não fizemos mais, mas não me deixa de chocar que uma Direção-Geral de Saúde, em plena pandemia, sabendo que estamos numa campanha eleitoral dificílima para todos, nem sequer responda àquilo que os candidatos apresentam. E, portanto, tem que se andar ali a articular... Mas o Chega não tinha capacidade de discernimento para perceber que aquilo não se podia fazer, ou que mesmo que fosse admitido ou em abstrato, neste momento, era não só perigoso para a saúde pública, e perigoso, aliás, também para a imagem dos políticos. Nós usámos todos os meios de proteção ao nosso dispor. Tudo. Cumprimos todas as regras. Queríamos cumprir, e fizemos por cumprir, todas as regras de distanciamento. Todas as regras de utilização do marco. Pessoas dentro de uma sala de 400 metros quadrados. Agora, há coisas que falharam nesta campanha. Claro que sim, eu sou o primeiro a assumir isso, e politicamente, a responsabilidade é minha. Portanto, eu assumo essa responsabilidade política. Eu, não sou eu que trato, como o Francisco deve imaginar bem, não sou eu que trato dos contactos com estas autoridades, nem com as autorizações, como é evidente, nem da organização dos passos. Mas assumo a responsabilidade política, enfim, pelos... Porque todas as campanhas cometeram erros. E certamente, quem tem atrás de si mais gente... Temos mesmo de fechar. Só falta ter isto. E portanto, eu assumo essa responsabilidade política. Houve coisas que falharam. Melhorámos muito os processos ao longo dos últimos... Mês e meio, quando começámos a preparar esta campanha. E agora, estamos ainda mais exigentes nessa matéria. Agora, ao Francisco, houve coisas que correram mal? Claro que houve. Vamos ter coisas que nem sempre correm bem? Claro que sim. Mas acho que chegaremos ao fim da campanha a cumprir regras, preocupados com a saúde pública, e todos, não sou só eu, todos os candidatos tiveram que reorganizar e redefinir a sua campanha eleitoral em condições muito difíceis. Muito bem. André Ventura, muito obrigado pela disponibilidade e pela conversa. Pode ser que em breve, ou no futuro, haja outras conversas deste tipo. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado ao público e a todos aqueles que nos estão a ouvir, ou nos ouvirão, porque isto está a ser gravado, e até breve. Até breve. Obrigado.